Mais uma vez eu tô aqui, passeando, comprando, pouco, é pouco, aqui no Shopping Valtier. Lotado, tá? Lotadão. Essas bolsas aqui que eu queria. Quanto é essa bolsa aí, moça? Dei vinte a mais. Essa é quanto? Essa é doce, quanta? Novecento. Então, aqui você tá no Shopping, numa rua, que é a Vitor Hugo, aqui no Valtier, você sai lá na Alexandrino Pedroso. Tranquilo. Tem muita promoção, ó, de bolsa aqui. Olha. Muita promoção, ó lá. Quinze reais. Tá vendo? Olha a do coração, que linda. Do pet. Quanto é esse? Triguita do coração. Tem da boquinha também. Tá bom? Aqui tem, eu acho que tem mais bolsa do que roupa aqui. É uma loja bonita. Aqui. Aqui tem um pouco de maquiagem. Quanto que é esse corretivo da Ricoche? Dez. Olha lá, ó. Tem um pouquinho de make aqui também. Dentro do Shopping. E esses três aqui, amiga? Amiga, ó. Amiguinha, quanto tá esse aqui? Quatro. Quinze. Quinze. Três peças por quinze. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, tem muita moça bonita aqui. Olha essa loja aqui, ó. Olha. É muito de qualidade. Olha. Muito bonito. Aqui tem brincos, ó. Brincos. Quantos brincos variados. Olha essa bolsa de verniz aqui, gente. Linda, 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 linda. Olha lá, novo é lançamento, né? Tá sinto? Novo? É porque é lançamento, né? Vocês entenderam, né? Olha. Olha, quanto tá ali esse cupi que é esse? Não é trinta e cinco, moça, mas não é quarenta. Trinta e cinco e quarenta. Lindinho. Passa cartão aí. Deve ter cinco por cento mais caro. Deve ter cinco por cento mais caro. Que tudo é assim, é essa beleza. Eita, nós. Olha, ó. Vem, isso tá na moda, hein? Tá vendo? Ali tem uma loja de maquiagem também, ó. Vou dar uma aí dali. A loja que eu faço o vídeo pra vocês é a outra ali, mas daqui eu não conheço, não. Não conheço. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Shop Valtier. Você quer aquele cupidão? Esse? Esse. Quanto que é esse? Esse.